Olá, crianças pequenas, médias e grandes! Sejam muito bem-vindos ao Tolkien Talk Kids! Eu sou Paula Dugaischi, contadora de histórias, e trago o terceiro episódio da série que conta a história desse livro aqui, Ferreiro do Bosque Maior. Se você perdeu a primeira ou a segunda parte dessa história, eu vou deixar os links aqui na descrição, pra você ouvir a história completinha, né? Bem melhor! Você ouviu isso? Sabe que som é esse? É o som do brilho de uma estrela lá em férias, o que significa que alguém acabou de apertar o botão de se inscrever nesse canal. Porque é isso que acontece. Toda vez que alguém se inscreve neste canal, uma estrela brilha em férias. Sugiro você fazer o mesmo. Depois do encontro com a Bétula, Ferreiro não entrou mais em férias. Quer dizer, só por um tempo. Ele não podia abandoná-la assim, pois tinha o desejo de ir mais além. E foi isso que ele fez. Algum tempo depois, ele já não aguentava mais. Então, se pôs a caminho até Féria. Lá, ele encontrou uma estrada através das montanhas altas e muito íngremes. Ele até se sentiu intimidado pelo tamanho das montanhas, mas mesmo assim, seguiu o caminho. No fim desse caminho, ele encontrou uma passagem, escalou. E depois de muitos dias de grande ousadia, ele chegou até uma fenda estreita e olhou para baixo. E lá, ele viu o Valde sempre nascente, onde o verde é mais verde do que qualquer verde que você já viu. Lá, o ar é tão lúcido, que você pode ver a língua vermelha dos pássaros cantando nas árvores do outro lado do vale. E além do canto dos pássaros, ele ouviu também o som de... Cachoeira! Sem pensar duas vezes, ele correu lá para baixo. E assim que ele colocou os pés na grana do Val, ele ouviu vozes. Eram elfos cantando em um gramado ao lado do rio, todo iluminado pelos lírios. E lá, ele encontrou várias donzelas dançando em rodas cheias de graça, em movimentos tão encantadores, que ele caminhou até a roda. E assim que chegou lá, todas pararam de dançar. Uma jovem donzela, de cabelos esvoaçantes, caminhou até ele. Você está ficando muito ousado, frontestrelado. Não está? Você não tem medo do que a rainha poderia dizer se soubesse disso? A não ser que você tenha a licença dela. Ele ficou morrendo de vergonha. E sentiu isso porque percebeu que ela lia os seus pensamentos. E ele pensou que achava que aquela estrela na sua testa era seu passaporte para ir e vir onde ele quisesse. E pelo visto, não era. Mas ela sorriu e o convidou para dançar. Ela o tomou pela mão. Foram até a roda. E lá eles dançaram e dançaram, mas não por muito tempo. Logo, eles fizeram uma nova pausa. Então, a donzela se abaixou, pegou uma flor branca diante de seus pés e colocou no cabelo dele. Adeus agora! Talvez possamos nos encontrar de novo. Com a licença da rainha, é claro. Ele não se lembrou de nada do caminho da volta depois de tudo que tinha acontecido. E de repente, se viu cavalgando em seu próprio país. Quando passava em algumas vilas, as pessoas olhavam maravilhadas para ele. E o seguiam com os olhos, até o perderem de vista. E quando ele chegou em sua própria casa, sua filha veio correndo recebê-lo cheio de alegria. E ela ficou encantada quando viu que a estrela brilhava forte na testa de seu pai. Mas quando ele cruzou a soleira da porta e entrou em casa, a estrela apagou novamente. Sua esposa tirou gentilmente a flor de seus cabelos e colocou em sua mão. Essa flor era diferente. Parecia uma coisa vista de longe, mas estava logo ali. E dela veio uma luz tão forte, mas tão forte, que projetou sombras nas paredes do quarto, que estavam escuras por conta do anoitecer. A sombra do ferreiro na parede era enorme, muito maior que a de sua esposa. Ele parecia um gigante. Aquela flor não murchou, nem se ofuscou. E eles a guardaram como um segredo e um tesouro. O ferreiro fez uma pequena caixa com chave e eles guardaram a flor lá dentro. E lá ela ficou e foi passada adiante, por gerações, gerações e gerações da sua família. E os anos não pararam na vila. E enfim, chegou outra festividade dos 24. Naquele tempo, Alf já tinha se tornado mestre cuca e já tinha escolhido seu aprendiz, que se chamava Arpista. Certo dia daquele ano, era outono. E ferreiro estava andando nos bosques de férias, pisando nas folhas vermelhas caídas no chão, quando ele ouviu passos atrás dele. Naquela visita, ele recebeu uma convocação para uma longa jornada. A maior que ele já tinha feito. E ele foi guiado e protegido. Mas nunca conseguiu se lembrar dos caminhos que ele tinha percorrido. E depois de muito, muito, muito caminhar, ele chegou num lugar alto, sob um céu cheio de estrelas. E lá ele foi levado perante a própria rainha. Ela não usava nenhuma coroa e não tinha nenhum trono. Apenas ficava lá. Com toda a sua majestade e glória. Tudo em volta dela era uma grande hoste em chamas brilhantes. E sobre a sua cabeça queimava uma chama branca. Ela era muito, muito alta. Mais alta do que qualquer ponta de lança. Ela fez um sinal para ele se aproximar. E ele, tremendo, deu um passo à frente. Uma trombeta soou alta e clara. E, de repente, os dois estavam sozinhos. Quando ele tomou coragem e ergueu o rosto para a rainha, ele não podia acreditar. Ele estava maravilhado e perturbado ao mesmo tempo, porque naquele momento ele a reconheceu. Ela era a donzela do Val, a dançarina, cujos pés brotavam flores. Ela sorriu ao ver que ele tinha lembrado e caminhou na sua direção. E eles falaram por muito tempo. Na maior parte, sem palavras. E ele aprendeu muito com os pensamentos dela. Então, a mente dele começou a recapitular toda a sua vida, até chegar o dia da festividade das crianças. E a chegada da estrela. E, de repente, ele viu de novo a pequena figura dançante em cima do bolo, segurando a sua varinha. E, novamente, baixou os olhos diante a beleza da rainha. Mas ela riu e disse. Não se sinta pesaroso por mim, fronte estrelada. Nem muito envergonhado por sua própria gente. Antes uma bonequinha, talvez, do que nenhuma memória de féria. Para alguns, o único vislumbre. Para outros, o despertar. Desde aquele dia, você desejou em seu coração me ver. E eu concedi o seu desejo. Mas não posso lhe dar mais nada. Agora, na despedida, vou fazer de você o meu mensageiro. Se encontrar o rei, diga a ele. A hora chegou. Deixe ele escolher. Mas, senhora de féria, onde está o rei? Se ele não lhe contou, fronte estrelada. Então, eu também não devo. Mas ele faz muitas jornadas. E pode ser encontrado em lugares improváveis. Agora, ajoelhe-se por reverência. Então, ele se ajoelhou. Ela se inclinou. Colocou a mão em sua cabeça. E uma grande quietude veio sobre ele. E ele sentiu paz. Quando, depois de um tempo que a quietude passou, ele ergueu a cabeça. E se levantou. A noite estava chegando. As estrelas estavam pálidas. E a rainha tinha partido. O campo agora estava silencioso e vazio. E ele sabia que precisava ir embora. Para sempre. Ele foi caminhando. Ponderando tudo o que tinha ouvido e aprendido. E ele estava tão distraído. Que nem ouviu passos atrás dele. Quando, de repente, uma voz disse ao seu lado. Você está indo pelo meu caminho, fronte estrelada. Ele tomou um susto. E quando olhou para o lado, ele viu um homem. Ele era alto. Andava com uma leveza. E usava um capuz verde escuro. Que cobria parte do seu rosto. Ferreiro ficou intrigado. Porque só as pessoas de fé aérea o chamavam de fronte estrelada. E ele ficou incomodado por não se lembrar daquele homem. Mas, mesmo assim, seguiram juntos todo o caminho. Até chegarem na vila de Bosque Maior. Enquanto caminhavam, Ferreiro se lembrou das palavras da rainha. E disse ao homem ao seu lado. Antes de seguir minha viagem de volta para casa, uma grandiosa senhora me confiou uma mensagem. E creio que hoje estou deixando féria. E não devo voltar nunca mais. Mas a mensagem é para o rei. Você sabe onde encontrá-lo? Sei sim. Qual é a mensagem? A senhora me pediu apenas para dizer. A hora chegou. Deixe-o escolher. Entendo. Não se preocupe mais. E assim, seguiram em silêncio o caminho para fora de Féria. O único ruído era do farfalhar das folhas embaixo de seus pés. E assim, seguiram em silêncio o caminho para fora de Féria.